Alguns sinais que você está perto de morrer segundo a espiritualidade. Algumas pessoas sentem antes de morrer e não ligam. Vou deixar alguns sinais que você jamais pode ignorar sobre a morte. Primeiro, se algum dia você levantar e sentir mal para fazer uma viagem, ou mesmo passar mal antes de viajar, não vá, pois isso pode ser um sinal do universo tentando te livrar de alguma coisa ruim. Segundo, se você estiver arrumada para ir em alguma festa e tudo começar a dar errado, fique atento, pois pode acontecer algum acidente ou alguma coisa ruim. Terceiro, se a sua mãe estiver com pressentimento ruim sobre o lugar que você está, ou querer ir, não vá. Elas sentem quando alguma coisa vai acontecer, por isso você precisa ficar muito atento. Quarto, caso tenha uma inexplicável sensação de paz e tranquilidade, antes de um evento trágico ou uma situação de risco, pode ser um indício de que o seu espírito está se preparando.